Olá, eu sou a professora Débora e vou estar conversando um pouquinho com vocês hoje sobre a concepção de infância e adolescência. O objetivo é trazer alguns conceitos fundamentais para que a gente possa relacionar a infância, a adolescência com a educação física. Talvez vocês já tenham se pego falando, por exemplo, que eu quero trabalhar com criança. Outros, talvez, não, não quero trabalhar com criança, criança é muito ágil, não para quieta, eu prefiro trabalhar com adolescente. Aí, de repente, alguém pode falar, não, adolescente, aborrecente, enfim. Temos uma série de conceitos, de marcas que vamos produzindo em relação às crianças e adolescentes e que acabam influenciando na nossa maneira de enxergá-los e, consequentemente, de preparar a nossa ação no dia a dia. A ideia, então, está trazendo para nós hoje alguns conceitos, tanto do ponto de vista do desenvolvimento, da questão dos estudos biológicos, quanto da questão da sociologia na perspectiva mais filosófica do entendimento humano e, por fim, também alguns pontos que são determinados e dados pela atual legislação brasileira. Partindo da legislação brasileira, nós podemos categorizar criança como aquelas pessoas que têm 11 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, 12 anos incompletos são tratados perante a legislação brasileira como criança. Já o adolescente, a legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, vai tratar aquelas pessoas que já têm 12 anos completos até os 17 anos, 11 meses e 29 dias. Completou 18 anos, não é mais adolescente. Temos também aqui no Brasil o Estatuto da Juventude. O Estatuto da Juventude prevê como jovem aqueles de 15 a 25 anos e daí a gente vai se questionar, E o de 16, de 15, é jovem ou é adolescente? Então, de acordo com a legislação brasileira, o de 15 até 17 anos, ele é tratado como jovem e ou adolescente, de acordo com a lei que vai favorecê-lo. Se a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente o favorece diante da circunstância, ele é denominado de adolescente. Se tiver, porventura, alguma condição não prevista nessa lei, que é prevista e que é resguardada no Estatuto da Juventude, ele é então considerado jovem. Bom, essas são categorias da legislação e que estão aí e que a gente utiliza justamente para ter uma orientação. Porém, de acordo com os estudos, cada estudo da área de desenvolvimento, a gente pode encontrar classificações um pouquinho diferenciadas. Alguns vão falar que crianças são até 10 anos, outro até 11, outro até 12 e adolescente médio até 18, 19, 20 e até alguns estudos 21 anos. Mas o que realmente caracteriza falar? É criança ou é adolescente? Geralmente são as questões relacionadas ao desenvolvimento biológico. Então, temos também uma divisão, às vezes, que chama de 0 a 2 anos bebê, de 2 a 7 anos primeira infância e depois a segunda infância até os 10 ou 11 anos. De maneira geral, os estudos dessa linha biológica vão considerar como criança aquelas pessoas que estão nessa fase ainda de pleno desenvolvimento, do ponto de vista principalmente físico, motor. Então, estão conhecendo tudo que está ao seu redor, estão se apropriando dos conhecimentos e, consequentemente, estão construindo a sua identidade e a sua autonomia. Já os adolescentes, geralmente, essa classificação vem associada à entrada no período de puberdade. Então, quando tanto o menino quanto a menina entra no período de puberdade, que vem de pubis, de pelos, um dos sinais aparecimento de pelos, mudança de voz, mudança também no corpo, do ponto de vista dos órgãos reprodutores. Então, eles passam a ser considerados adolescentes e vão ter algumas características também a eles associados na forma de enxergá-los. Falei para vocês da questão biológica, mas eu não posso deixar de dizer da questão sociológica. Quando a gente vai para a sociologia, a gente vai falar de criança e de adolescente, mas nós vamos falar também de infância e de adolescência. E daí é fundamental vocês compreenderem que ser criança não é a mesma coisa que infância. Por quê? Porque todos nós fomos ou somos crianças, mas nenhum de nós ou nem todos nós teremos o mesmo tipo de infância, porque infância, na verdade, é uma construção social, foi estabelecido por uma série de questões ao longo do desenvolvimento humano e que passou a denominar um determinado período da nossa vida de infância. Porém, ao contrário daquilo que a gente diz, que o imaginário fala, a infância, período lindo, mágico, não é assim para todo mundo, vai depender de cada sociedade. Se a gente pegar as sociedades do século da Europa, século XVII, por exemplo, século XVI, na verdade, criança naquele período eram até os sete anos, em média. A partir dos sete anos, ela já era entregue ou para alguém conhecido, para ensinar um ofício, uma profissão, ou o próprio familiar já inseria ela na vida do cotidiano adulto. Os estudos vão dizer que, na verdade, não existia a criança nem a infância, existia mini adultos. E hoje, na verdade, a gente já tem essa dimensão da necessidade que esse período da vida tem de estar se relacionando, se desenvolvendo e adquirindo ainda autonomia e já enxergamos como um período em que são crianças, porém, com infâncias distintas. Infâncias estas, que na atualidade, também nos remetem, às vezes, ao tratamento como mini adultos. Então, é preciso a gente enxergar, às vezes, esses condicionantes. Quando a gente olha para os séculos passados e fala, nossa, uma criança com sete anos já era tratada como mini adulto, roupas de adulto, trabalho de adulto, isso causa um espanto. Mas, se nós observarmos hoje, nós temos, tanto nas classes sociais mais pobres, quanto nas mais ricas, crianças também sendo tratadas como adultas, desde pequenas, com rotinas de adulto, com roupas de adulto, com ações de adulto, envolvidas em atividades de adulto. Então, a infância, essa categoria infância, ela vem para isso, para que nós possamos entender que a infância, na verdade, é uma categoria social e que, assim como a adolescência, ela vai ser condicionada pelos determinantes culturais, históricos e sociais. E que nem todo mundo tem o mesmo tipo de infância, embora todos, num determinado momento, são ou foram crianças. A adolescência, então, vem na mesma linha. Essa categoria, a adolescência, ela vai surgir, na verdade, mais só no século XIX, século XX, quando, em decorrência de algumas profissões que exigiam um nível maior de especialização, de estudo. E também, por conta do número de vagas, da disponibilidade de empregos que se existia, era preciso que esses jovens, esses adolescentes, demorassem um pouco mais para ir para o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, se especializassem, estudassem mais, se apropriassem de algumas técnicas específicas. Com isso, a gente tem essa categoria adolescência, que alguns autores vão chamar que é uma fase entre a infância e a vida adulta e os autores mais críticos do período, na verdade, vão entender que isso é dado socialmente, isso é caracterizado socialmente para distinguir uma fase da vida em que já não tem tanta necessidade de busca de autonomia, porque essa autonomia já está adquirida, mas, ao mesmo tempo, não lhe é oferecida as condições e os meios necessários para ter uma vida como de adulto. Então, fica nesse meio tempo, os adolescentes, digamos assim. Isso é importante, gente, saber e compreender, justamente porque temos que romper com algumas características que tendemos a atribuir. Então, a gente acha assim, vou trabalhar com criança, toda criança é feliz, está sorrindo, está correndo, adora brincar, adora estar com todo mundo e todo adolescente é aborrecente, não quer fazer nada, só não quer ficar no canto dele, não quer se relacionar. Tudo isso são características que acabam sendo dadas e marcadas por algumas construções sociais e que não abrangem a totalidade. Lembrando da premissa, assim como a criança, todo mundo vai ser um dia tratado ou categorizado perante a legislação como adolescente, mas nem todo mundo tem o mesmo tipo de adolescência. Logo, não tem a mesma forma de agir, de reagir e de interagir com as pessoas. Então, isso é fundamental para que a gente pensar no nosso trabalho, seja com criança, seja com adolescente, nós possamos olhar para eles, compreendê-los, entendê-los dentro das suas características e dentro das suas dinamicidades, mas ao mesmo tempo não criar rótulos. E esses rótulos, às vezes, fazem com que a gente pense e elabore determinado tipo de aulas, determinados tipos de atividades e que, às vezes, nos frustam porque não dão certo e a gente não entende porque não deu certo. Como não deu certo? Criança adora correr, criança adora subir, descer, adolescente adora competição, adora chegar primeiro, enfim. Se são rótulos que a gente tem que desmistificar junto com essas concepções de infância e de adolescência. Quando a gente olha para uma foto de uma criança, qualquer foto que seja, ou de um adolescente, se a gente perguntar o que está acontecendo nessa foto. Por exemplo, uma foto de uma criança com um semblante, de repente, mais sério, assistindo um vídeo, assistindo um filme ou lendo um livro. E daí, imediatamente, a gente vai definir aquela situação. Ah, ele está triste porque está vendo algo. A gente tende a falar por eles, a falar pela criança, a falar pelo adolescente. E é esse o desafio, é compreendê-los e não falar por eles, mas ouvi-los. Porque mesmo a criança, ela vai se comunicar com a gente. Ela entende de formas diferentes aquilo que nós temos no nosso meio, mas ela também tem a sua opinião, tem a sua forma de se expressar, tem também seus gostos, tem também as suas experiências que vão influenciar essa maneira de agir, de reagir e o seu próprio desenvolvimento. Então, não dá para a gente tentar colocar todo mundo dentro de uma caixinha e, olha, agora é criança de 7 anos, vou dar essa atividade. Agora é um adolescente de 14 anos, vou dar essa atividade. Não, não é possível fazer isso, porque cada um tem uma série de mediações, e interações que se estabeleceram na sua vida e que vão favorecer ou não a vivência dessa ou outra atividade. O ponto importante que a gente destaca é que o desenvolvimento, tanto da criança quanto do adolescente, ele vai ser sempre influenciado por três fatores principais. Quais são eles? Os fatores biológicos, e esses são dados, são hereditários digitários e não tem como interferirmos. Os fatores que a gente chama de materiais mecânicos, que são os fatores que se relacionam com o tipo de atividades, propostas, mediações que nós colocamos para eles. E também os fatores sociais, que é o meio do qual ele é imerso, do qual ele faz parte e que interfere também na sua forma de ser e na sua forma de agir. A gente costuma dizer que os biológicos, os fatores biológicos, eles são internos. E os fatores sociais, os fatores materiais, eles são externos, eles são dados pelas mediações que teremos acesso. Costumamos dizer ainda que os fatores biológicos é como se fosse assim, a gente nasce com uma jarra aberta, cheia ali de areia, mas a quantidade de areia em relação aos fatores biológicos não tem como aumentar ou diminuir ao longo da vida. é aquela areia que nós vamos ir recebendo no nosso desenvolvimento e ela que vai se depositando. Já nos fatores mecânicos, nos fatores sociais, históricos das atividades, essas jarrinhas estão o tempo todo abertas. Então, o tempo todo eu posso ir recebendo essa areia e reabastecendo essa areia. A quantidade vai depender justamente das experiências que vão me ser dadas, que vão me ser oferecidas. Para finalizar, o que eu gostaria realmente que vocês passassem a olhar é tanto para a criança quanto para o adolescente, como pessoas que sabem se expressar, que sabem emitir suas opiniões e que precisam ter no contexto, no cotidiano da escola, da educação e no contexto da educação física, acesso a uma série de atividades, de vivências, de ações, que vão dando para eles a condição de ir formando a sua identidade, que a gente chama na área da educação física também a sua identidade corporal e, desta forma, para que ele vá construindo as suas singularidades a partir das suas experiências e não a partir daquelas marcas ou daqueles rótulos que nós, geralmente, vamos impor a eles. No sentido, como eu já disse anteriormente, que a criança vai estar sempre feliz, sempre querendo correr, sempre querendo pular, enquanto que o adolescente vai querer ficar sempre no canto dele, não vai querer uma coisa muito ativa e etc. Tudo isso é influenciado pelas condições do ambiente. Os fatores biológicos existem, nós não podemos negar, mas os fatores históricos, culturais e sociais são os grandes influenciadores na maneira como nós nos comportamos e na maneira, então, como nós podemos olhar para eles e oferecer para eles oportunidades para que eles tenham acesso ao que o mundo tem produzido para além daquele acesso que ele vai encontrar no cotidiano fora da escola. Espero que vocês tenham compreendido esses conceitos centrais. Lembrando, então, criança é diferente de infância, adolescente é diferente de adolescência. Essas categorias podem ser marcadas pela legislação brasileira, no caso do Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto da Juventude, mas elas podem também ser marcadas por alguns estudos da área da biologia ou os estudos mais recentes e que vão realmente olhar para essas pessoas como sujeitos de direito, sujeitos sociais da área da sociologia que vão tentar encontrar algumas peculiaridades que podem gerar essa categorização de criança e de adolescente ou de infância e adolescência, mas que não são dadas, que não são natas, e sim que são organizadas, estruturadas ao longo da história de cada um. A educação física vem, então, para contribuir no processo de desenvolvimento, de acesso a essas experiências e eu vou estar conversando com vocês numa próxima aula onde eu vou destacar, então, o papel e a ação direta da educação física nesse contexto com crianças e adolescentes. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, 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 tchau.